Olá, gente linda que eu amo! Tudo bem? Olha, mais uma videoaula e essa aqui eu quero recomendar para vocês, recomendarem para amigos, para a família, porque todo mundo gosta de comer um bolo tipo chandelle. O bolo tipo chandelle, ele é aquele bolo que você fala, meu Deus do céu, todo o estresse que eu passei nesses dias, vão ser tirados agora, comendo esse bolo. Você quer ver como eu fiz esse bolo chandelle? Gente, é fantástico e é muito simples. Você quer ver? Vem comigo, que eu já vou começar fazendo, porque é rapidinho, é um bolo maravilhoso e é simples de fazer. Bora lá! Amores, para fazer o creme tipo chandelle, A gente vai usar aqui poucos ingredientes, mas todos muito gostosos. Então, vamos lá! Eu estou usando 500 ml de leite, ó, leite integral, ó, já coloco aqui nessa panela, 500 ml de leite. Vou colocar aqui, 3 colheres de sopa, dá mais ou menos 24, 25 gramas de chocolate em pó a 70% da cical. Joga aqui. Agora, vou colocar uma caixa de bendito creme de leite, 200 gramas. Uma caixa de bendito leite condensado, tudo da original bendito, olha. Continuo aqui colocando. Coloco agora 5 colheres de sopa de amido de milho, ó. Você pode colocar ou você pode dissolver, como você quiser. E em seguida, 200 gramas de cical seleção a 75% cacau. Ah, que delícia que é isso! Ele é amargo, gente. Mas, na nossa linha cical tem também o chocolate ao leite, tem o chocolate blend, você pode trocar. Então, coloca tudo na panela, leve no fogo. Vamos lá! O amido você pode dissolver ou você pode colocar aqui e dissolver. Só não leva no fogo antes de você dissolver o amido aqui no líquido, olha. Aroma de baunilha. Aroma de baunilha a gosto, você coloca no final do cozimento. Amores, você pode usar uma receita de bolo de chocolate, aquela que você mais gostar. Um bolo bem airado. Eu vou deixar uma aqui embaixo, tá? Pra vocês. Mas, você pode usar aquela que você quiser. Eu fiz aqui uma forma de 20. Pode fazer de 22, de 25. A quantidade do recheio, ele supre bem até de 25 centímetros de diâmetro bolo. Agora, a gente vai cavar esse bolo. Então, bora lá! Você vai deixar dois dedos mais ou menos assim, ó. E você vai cortar o bolo, ó. Não pode chegar até o fundo. Tem que chegar faltando uns dois dedos também pra chegar no fundo. Aí, você começa tirando e aí você vai acertar com uma colher. Gente, olha. Olha isso. Tirei do fogo agora. Tenho que deixar esfriar. Mas, eu já tenho um frio. Esse daqui, vou guardar pra amanhã. E eu tenho um frio aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz uma cavidade. Deixei dois dedinhos e dois dedinhos aqui. Nessa cavidade, o que eu vou fazer? Encher de recheio tipo chandelle. Como eu disse também, ninguém pode deixar de fazer um bolo tipo chandelle, gente. Porque é muito gostoso e muito simples. Ó. Olha isso. Ó. Você não vai molhar? Esse bolo não precisa molhar. A menos que você queira. Aí, você não mole muito, tá? Olha o creme. Agora, vamos acertar. Ó. Olha isso. Esfriou. Ele tá no ponto certinho. Ó. Precisa ficar na geladeira pelo menos três horas, pelo menos. Mas, o ideal é que fique mais, que fique oito horas na geladeira. Eu já tenho um gelado. Você passa o filme plástico e deixa na geladeira. Se você colocar no freezer, uma hora de freezer pra um bolo desse tamanho vai dar. Se tiver um tempo normal, se tiver muito calor, é mais de uma hora. Mas, se tiver um tempo fresco, vai dar. Olha, gente. É chocolate puro. Agora, vamos terminar. Eu já tenho um gelado. Amores, eu disse pra vocês que ninguém pode deixar de fazer um bolo chandelle. Porque ele é o auge do chocolatudo. Ó. Agora aqui, ele já tá gelado, meu bolo. Bem gelado mesmo. E eu fiz uma ganache com 500 gramas de chocolate sical ao leite, o nobre. E 150 gramas de creme de leite da Original Bendito. Não levei pra geladeira e deixei ele em temperatura ambiente. Ó. Olha. E agora eu vou argamassar aqui todinho com esse ganache simples, 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 simples. Ó. Começamos. E você vai espalhando. Ó. Vai cobrir todinho o bolo. Com essa simplicidade, gente. Mas a gostosura é demais. Uma espátula é sempre bom. Aqui, com essa ganache, você pode até fazer aquelas espátulas que risca. No arroba loja Trem da Alegria tem tudo isso, gente. E com preços maravilhosos. O arroba loja Trem da Alegria fica na rua Costa Barros, número 1166, Vila Alpina, São Paulo. Você também pode chamar pelo WhatsApp, que é o 119-7098-5894. Gente, chamando no WhatsApp, você tem também a agenda de cursos, que é bem legal. Olha, pessoal, vocês sabem o que é cake bird? Que é aquilo que a gente usa embaixo dos bolos. Eu tô usando um branco aqui. Aqui possui uma linha tão linda, tão linda. Então, qualquer coisa, sempre aqui na rua Costa Barros, 1166. E eu sigo argamassando. Agora, eu vou colocar nas laterais. Amores, olha, todo ganacheado. Se eu quiser aqui, posso colocar raspa, posso colocar granulado. Mas eu vou fazer uma decoração aqui bem surpresa pra vocês. Amores, um bolo chocolatudo, tem que ter uma decoração chocolatuda. Isso aqui é uma tira de acetato, que eu tirei o diâmetro do bolo, a altura, e agora eu tô aqui, ó, com a cobertura fracionada a mais da Cical, meio amargo, e olha o que eu vou fazendo. Ó, ó, aqui você vai abrindo espaço, olha, ó. O que é importante pra isso é que você prenda as pontas já, já. Mas você pode fazer mil e um modelos. Vou fazer e vou colocar pra vocês verem. Gente, olha, fiz a telinha com ela, assim, dando início da secagem. Aí você vem e você coloca aqui, ó, no bolo todinho, olha. Aperta bem, leva na geladeira pra grudar bem, é uns cinco minutinhos. E depois a gente tira o acetato. Finalizando essa maravilha desse bolo, bolo tipo chandelle. Gente, que delícia, olha isso, olha. Agora você vai tirando assim, ó, calmamente, ó. Deixei secar. As partes de cima, às vezes, dá uma quebradinha, mas é normal, ó, olha. Ó, é um show, não é? Agora, aqui em cima, o que nós vamos fazer? Você pode colocar um pouco de cical, chocolate granulado, olha, gente, olha só. Pode pôr as raspas. Mas um chandelle, ele tem que ter uns brigadeiros, olha. E aí você vem aqui, ó, quebrando essa parte, jogando por cima, pra ficar mais baixo um pouco, olha, ó. E uma borboleta, olha. E tô cortando aqui, gente. Olha, um bolo desse, mais uma vez eu recomendo. Todo mundo tem que fazer. Acabei de cortar, agora vamos afastar aqui o pedaço. Vou virar aí pra vocês. Olha, olha isso, olha. Olha o tamanho do recheio e olha lá dentro. Esse é o nosso bolo tipo chandelle. Amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, porque ela é maravilhosa, muito gostosa, muito simples de fazer. E é um bolo que você tem que ter aí no teu faça e venda, na tua casa, sempre. Olha, compartilhe, comenta, indique. E já já tô de volta com outra receita. Um grande beijo, fica com Deus e até.